E o Brasil criou de janeiro a novembro deste ano quase 3 milhões de empregos. Veja agora as variações nas ofertas de trabalho ao longo do ano no comentário de Ricardo Caldas. No primeiro trimestre de 2021 nós tivemos a geração de quase 800 mil novas vagas. E isso se deveu em grande parte ao arrefecimento da Covid e já a abertura gradual dos bares, restaurantes e da economia como um todo que voltou a funcionar, vamos dizer assim, quase que normalmente e teve essa geração expressiva de vagas, de novas vagas abertas. Já no segundo trimestre a geração de vagas no conjunto foi quase 700 mil novas vagas, um pouco menos. Qual a razão disso? A razão é porque muitos estados estavam temendo a chegada de uma nova variante e com isso alguns deles decretaram o lockdown ou estabeleceram regras muito rígidas para o funcionamento de ambientes abertos, de estabelecimentos abertos como bares, restaurantes. E com isso então houve uma pequena retração nesse sentido que acabou afetando também a própria geração de empregos que foi em torno de 100 mil vagas menor do que no primeiro trimestre. Já no terceiro trimestre nós temos um fenômeno muito interessante que são as férias escolares e aí então com isso muitas pessoas que quiseram viajar no ano passado mas que não se sentiram seguras viajaram então neste ano em julho e agosto. E com isso também teve um boom muito grande para o setor de turismo que se recuperou de um ano extremamente ruim que foi 2020 já para o setor de turismo 2021 foi um ano então de recuperação dessas perdas com aumento do número de voos disponíveis transportes e com isso tudo ocupação hoteleira e com isso acabou que houve também a contratação de muita gente e nós tivemos quase um milhão de pessoas contratadas apenas no terceiro trimestre desse ano. Em outubro nós tivemos um ligeiro arrefecimento em torno de 250 mil vagas aqui nós já podemos ver um pouco a presença do aumento da taxa de juros uma ligeira estabilização da economia quando esse boom do terceiro trimestre começa a perder um pouco do impulso e aí então também isso se reflete na geração de empregos em outubro.